Peça para o seu Papai Noel um presente para a sua casa das Pernambucanas. Só pra casa. Também pra casa. Só pra casa. Jogos Calfar Ciranda, solteiro 31,500. Casal 41,800. Jogos Calfar Devaneio, solteiro 38,700. Casal comum ou ajustável 59,500. Tudo em três vezes sem juros ou pelo crediário tentação. Faça Natal feliz! Pega isso, que feliz é isso? Pernambucana!